Bom dia, bom dia, galerinha de ouro Hoje é sabadão aí, né moçada? Bom, mas não fizemos nada, ficamos parados aí Hoje vamos ver se a gente faz um serviço ali Se Deus quiser vai dar certo, né? Vamos pegar com Deus aí Com as coisas encaminhadas, dá tudo certo, né moçada? Beleza, galera? Se tiver gostando dos vídeos, comenta, compartilha Se inscreve no canal, deixa seu like Dá aquela força pra nós aí Juntos somos mais fortes Vamos que vamos, né moçada? Só alegria, sabadão chegou, hein? Roda a vinheta, vamos que vamos E aí, galerinha de ouro Que acompanha nós aí pelas redes sociais aí Vamos aqui pra mais um cervecinho ali, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo aí Galera, é o seguinte Eu até comentei aí, tinha uma novidade aí No canal, tudo Era uma câmara que eu tinha comprado, entendeu, galera? Mas a câmara veio com defeito Mas a câmara veio com defeito Não veio do jeito que eu pensei Eu fiz a devolução O negócio é o seguinte Eu vou investir Vou comprar uma Gopó Vou comprar uma Gopó Pelo menos uma Aero 8 aí Ver se dá uma melhorada nos vídeos A qualidade dos vídeos A melhorada das coisas Igual eu já falei Vem falando, né moçada? O intuito é melhorar, né? E tem que melhorar mesmo Porque Nós já somos mais de 500 aí A de um em um Agradeço cada um de vocês, né? Tenho o meu respeito Por cada um de vocês Então eu vou Tentar melhorar, né? Galera E você que não é um inscrito aí Vem fazer parte com a gente aí, moçada Vai ser um prazer ter você como inscrito Vamos fazendo de tudo E ir pra ir melhorando, né? O intuito é melhorar, gente Eu tô tentando de tudo E mais um pouco Pra ir ajeitando Fazendo Eu comprei a Canda Mas porém Ela veio estragada Não veio com a qualidade boa E também aí eu Achei melhor devolver Porque era uma cama intermediária, né? Vou comprar uma melhorzinha Ver se eu vou comprar uma Gopó Aí pra nós Fazer um vídeo melhor Fazer uma Fazer umas coisas mais bacanas Né, moçada? Beleza, galera? Agradeço a cada um de vocês Pela compreensão Pela paciência aí Pela força Mas comenta aí, moçada Vai comentando aí Vai ajudando nós aí, ó E vamos Pra frente, né, moçada? O intuito é melhorar Beleza, galera? Se estiver gostando aí Vai no Vamos inscrever Clica aí Inscreve no canal Deixa o seu like Dá aquela força pra nós aí Ajuda nós aí Vamos que vamos Tudo de banco É, moçada Dá aquele lugar bonito lá, ó Empresona lá, mano Vamos, devagar Devagar Vamos, vamos, vamos Ei, vai, 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 vai Vai, só Ai, vai, vai Vira, 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 vira Vai, vai Vai Vem, vem, vem Vamos, vamos, vamos Vem Vai, vai Vai, vai É, galera Tá vindo aqui Carregadinho Aqui, ó Não deu pra filmar direito Porque com o telefone na mão É igual eu já falei Filmar não fica boa Não adianta Vamos descer lá Nós vamos ver o que nós dá pra fazer lá E Peça Mais um pouco de paciência Cada um pra sair Dei, moçada Beleza? Gostando dos vídeos Comenta, compartilha Se inscreve no canal Vem Machuca não Não é gás Isso não machuca não Oh, tem bala Tá entregue mais um Graças a Deus Tá lá Tchau